Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, A Arte de Escrever, escrita por Arthur Schopenhauer, o filósofo Arthur Schopenhauer que viveu de 1788 a 1860. Antes de comentar sobre essa obra, eu quero ler só um trecho dela, para vocês verem um pouco das ideias de Arthur Schopenhauer. Olhem só, sobre a erudição e os eruditos. Quando observamos a quantidade e a variedade dos estabelecimentos de ensino e de aprendizado, assim como o grande número de alunos e professores, é possível acreditar que a espécie humana dá muita importância à instrução e à verdade. Entretanto, nesse caso, as aparências também enganam. Os professores ensinam para ganhar dinheiro, e não se esforçam pela sabedoria, mas pelo crédito que ganham dando a impressão de possuí-la. E os alunos não aprendem para ganhar conhecimento e se instruir, mas para poder tagarelar e para ganhar ares de importantes. A cada 30 anos, desponta no mundo uma nova geração, pessoas que não sabem nada e agora devoram os resultados do saber humano acumulado durante milênios, de modo sumário e apressado. Depois querem ser mais espertas do que todo o passado. É com esse objetivo que tal geração frequenta a universidade e se aferra aos livros, sempre aos mais recentes, os de sua época e próprios para sua idade. Só o que é breve e novo, assim como é nova geração que logo passa a emitir seus juízos. Quanto aos estudos feitos simplesmente para ganhar o pão de cada dia, nem os levei em conta. Em geral, estudantes e estudiosos de todos os tipos e de qualquer idade têm em mira apenas a informação, não a instrução. Sua honra é baseada no fato de ter informações sobre tudo, sobre todas as pedras, ou plantas, ou batalhas, ou experiências, sobre o resumo e o conjunto de todos os livros. Não ocorre a eles que a informação é um mero meio para a instrução, tendo pouco ou nenhum valor por si mesmo. No entanto, é essa a maneira de pensar que caracteriza uma cabeça filosófica. Diante da imponente erudição de tais sabichões, às vezes digo para mim mesmo, ah, essa pessoa deve ter pensado muito pouco para poder ter lido tanto. Até mesmo quando se relata a respeito de Plínio o Velho, que ele lia sem parar, ou mandava que lessem para ele, seja à mesa, em viagens ou no banheiro, sinto a necessidade de me perguntar se o homem tinha tanta falta de pensamentos próprios, que era preciso um afluxo contínuo de pensamentos alheios, como é preciso dar a quem sofre de tuberculose um caldo para manter sua vida. E nem a sua credulidade sem critérios, nem o seu estilo de coletânea extremamente repugnante, difícil de entender e sem desenvolvimento, contribuem para me dar um alto conceito do pensamento próprio desse escritor. Assim como as atividades de ler e aprender quando em excesso são prejudiciais ao pensamento próprio, as de escrever e ensinar em demasia também desacostumam os homens da clareza e profundidade do saber e da compreensão, uma vez que não lhe sobra tempo para obtê-los. Então veja, o Arthur Schopenhauer nessa obra, e isso que eu li está escrito nessa obra, ele defendia que a pessoa, ela lesse livros, mas não lê um atrás do outro, vários livros, só para mostrar para os outros o quanto era inteligente, sabichão, que sabia ler bastante livros, que tinha bastante intelectualidade dentro da mente. Não, o Arthur Schopenhauer, como filósofo, ele era a favor que o indivíduo adquirisse instrução, adquirisse saber. Ele dizia que a informação, no caso informação, seria você memorizar conceitos de livros, você memorizar conceitos de matemática, de biologia, de linguística, de literatura, de filosofia. Isso tudo são dados, são informações. Quando você memoriza alguma informação, algum dado de algum livro, algum conceito de algum livro, você está armazenando informações dentro da sua mente, só isso. O Arthur Schopenhauer, ele era a favor que você buscasse a instrução, que até usasse informação, mas sempre na busca da instrução. O que interessa para ele era a instrução. Ele comenta nesse livro também, contra as editoras daquela época, que traduziam textos de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, de Sêneca, enfim, de vários filósofos da antiguidade, do grego e do latim para o alemão. Ele era contra isso. Ele dizia que isso gerava uma geração de preguiçosos. Arthur Schopenhauer defendia que, se você quer estudar literatura grega, aprenda grego e leia direto os originais. Se você quer estudar literatura latina, aprenda a língua latina e leia os originais, direto na língua latina. Se você quer estudar, vamos supor, o Antigo e o Novo Testamento, o Antigo Testamento, por exemplo, compre uma bíblia em hebraico, leia em hebraico direto da fonte. Se você quer estudar o Novo Testamento, o Novo Testamento é escrito em grego, por exemplo, vá lá e aprenda grego e leia o Novo Testamento direto do grego. Então ele era a favor que as pessoas buscassem de fato aprender, de fato buscassem instrução e buscassem aprender, muitas vezes do modo mais difícil. Mas era isso que acabaria, segundo ele, levando a pessoa a uma verdadeira formação, a uma verdadeira instrução. Ele era contra as editoras que traduziam, ele era contra os alunos que iam na escola e na universidade, só para aprender, para depois mostrar para os outros o quanto eram importantes, sabichões e tudo mais. E esboçar os seus títulos acadêmicos na cara dos outros, assim, e mostrar o quanto eram inteligentes, sabichões e tudo. Ele era contra também os alunos que iam para a escola e para a universidade só para adquirir uma formação para arrumar uma forma de emprego mais tarde, para arrumar uma vaga, um emprego naquela área que está estudando na universidade. Ele era contra também o indivíduo se agarrar muito à questão do conhecimento só para ganhar dinheiro, entendeu? Isso, segundo ele, era uma coisa terrível que estava acontecendo na época dele, levando em consideração que hoje em dia também está acontecendo. Essa obra é uma daquelas obras, na verdade, todas as obras, acredito que estamos tratando aqui nesse canal, amo ler livros de tudo, de alguma maneira pode-se dizer que são obras antigas e ao mesmo tempo atuais, atualizadas. Mas essa obra, ela tem se destacado muito, se vocês pararem para analisar, por isso que é importante vocês lerem essa obra do Arthur Schopenhauer, A Arte de Escrever. Quando hoje em dia eu vejo na televisão propaganda de cursos de inglês, de cursos de espanhol, de cursos de, vamos supor, de universitários, curso de direito, curso pré-vestibular, curso isso, curso aquilo, curso aquilo outro, e tu vê que a informação hoje em dia, o conhecimento tem se transformado numa forma de adquirir dinheiro, numa forma de marketing, numa forma de propaganda, numa forma de aquisição de dinheiro, e você vê que o conhecimento de alguma maneira ele está deixando de ser aquilo que ele é. O que significa conhecimento? Se você parar para analisar, o que de fato significa o conhecimento? Suponhamos, você pede para alguém pintar a sua casa, aí a pessoa vai lá, pega o pincel e pinta a sua casa. Aí você pede para essa pessoa te ensinar a pintar. O que que tu tem que fazer para pintar? Aí essa pessoa te ensina os métodos para você pintar a parede da casa, te ensina os produtos que tu tem que comprar para limpar o pincel e tudo mais, e o que que tu tem que misturar a tinta, com o que que tu tem que misturar a tinta, e o que que tu tem que fazer na parede antes de tu pintar. E aí da próxima vez que tu quiser pintar a casa, tu não vai mais precisar contratar uma pessoa, tu mesmo vai ter o conhecimento dentro da tua mente e tu vai pintar a casa. Tu vai pintar a tua casa da maneira como tu quer, tu vai pintar as paredes da tua casa, vai passar o pincel e vai pintar da tua maneira, como tu quiser, de fato. O mesmo acontece com a construção civil. Se você procura uma pessoa, um construtor civil, e você pede para construir a sua casa, ele vai lá e constrói. Mas suponhamos que você peça para um construtor civil te ensinar a construção civil. O que acontece é que depois que você aprender direito a como construir uma casa, e como reformar uma casa, como colocar uma janela, como colocar um azulejo, como colocar uma porta, como colocar um piso, como construir os alicerces da casa, enfim, depois que tu aprender tudo isso, quando tu quiser reformar a tua casa, ou construir uma casa nova, tu não vai precisar contratar as pessoas para construir a casa por ti. Tu vai poder construir a tua casa com as tuas próprias mãos. Tu vai saber qual é o material que tu vai ter que comprar, tu vai saber tudo. E isso é uma instrução que fica dentro de ti, fica armazenada dentro de ti, e isso te forma enquanto pessoa. Da mesma maneira, quando tu aprende um idioma estrangeiro, suponhamos que eu aprenda italiano. Quando tu aprende italiano, por exemplo, tu não vai mais precisar de professor e nem de tradutor, tradutor para traduzir um texto em italiano para ti, ou um tradutor para conversar com uma pessoa que mora na Itália, tu vai poder conversar com essa pessoa. Tu vai poder ler os textos que essa pessoa produz na língua dela, então tu vai te tornar independente. Então o conhecimento, a instrução, ela gera a independência. A verdadeira formação, ela vai tornando o indivíduo pouco a pouco independente, e ao mesmo tempo apto a ajudar o maior número de pessoas. Por exemplo, naquele exemplo que eu citei da pintura, depois que você aprendeu a pintar e você está apto a pintar a sua própria casa da sua própria maneira, tu está apto também a ajudar os outros, a ensinar os outros a pintar, você está apto também a ensinar os outros a como construir uma casa, se você já sabe construir uma das suas próprias mãos, tu já está apto a ensinar para as outras pessoas a aprender um idioma estrangeiro e a fazer com que essas pessoas também se tornem mais culturais e cada vez mais conhecedoras das coisas que estão ao redor dela. Então o conhecimento, ele tem todas essas características positivas, ela gera independência, ela gera a possibilidade do indivíduo ser mais altruísta, na medida em que ele pode ajudar um número maior de pessoas com conhecimento que até então ele não podia. O conhecimento ajuda a pessoa na formação pessoal, ajuda na personalidade. Se ela tem conhecimento de construção civil, ela nunca mais vai passar por uma casa e ver aquela casa da mesma maneira, ela vai pensar no modelo, ela vai imaginar como as pessoas construíram aquela casa, então o conhecimento ele de alguma maneira nos torna mais detalhistas. Um cachorro é só um cachorro, um gato é só um gato, é só um animalzinho, mas se tu estuda por exemplo, para fazer cirurgia em animais, no caso se tu estuda diferentes tipos de conhecimento no caso, para fazer cirurgia em animais e coisas do gênero, tu passa a ver um gato, um cachorro, um papagaio, enfim, de uma outra maneira. Entendeu? Então o mesmo acontece com o nosso corpo, se tu estuda medicina, por exemplo, tu passa a ver o teu corpo de uma maneira totalmente diferente daquilo que tu via. Então quanto maior o conhecimento que tu adquire, mais detalhista tu te torna, mais detalhe tu começa a perceber das coisas, mais independente tu te torna e mais apto a ajudar os outros. Então isso é uma coisa interessante. Então o que o Arthur Schopenhauer, ele censura de verdade, não é o indivíduo ler livros, não é o indivíduo aprender as coisas. O que ele censura de fato é o que está acontecendo em vários lugares do mundo, das pessoas adquirirem, das pessoas, vamos supor, elas fazerem cursos para ter um diploma, apenas isso e nada mais, elas não querem o conhecimento, elas só querem o diploma, aí vão lá, fazem o curso, fazem tudo o que precisam, passam nas provas, passam em tudo, ganham o diploma, colocam o diploma na parede e deu. Aí o máximo que elas fazem com aquele diploma é mostrar para os outros o quanto elas sabem, aí elas dizem, ah, eu tenho o diploma disso, eu tenho o curso daquilo, eu tenho o curso daquilo outro, eu tenho o conhecimento daquilo, eu tenho não sei o que, e isso faz com que ela se sinta importante. Entende? Então que de fato, só que se tu parar para analisar, o diploma é só um pedaço de papel, um pedaço de papel que tu pode rasgar, tu pode queimar, tu pode jogar fora, não está ali o conhecimento, o indivíduo, ele não adquire o verdadeiro conhecimento na busca de diplomas e títulos acadêmicos e não sei mais o que, e certificados e não sei mais o que, não, é quando ele de fato ama aprender, aí o indivíduo de fato aprende, aí de fato o indivíduo adquire instrução, aí de fato o indivíduo adquire uma verdadeira formação interior. Então o que o Arthur Schopenhauer tem a nos mostrar é, não vá nessa onda de estar fazendo o curso disso, o curso daquilo, o curso daquilo outro para ter diploma. Faça o que você precisar para ter conhecimento, para aprender mesmo, aprender e levar isso para a vida e ajudar os outros com isso. Depois que você adquire uma verdadeira formação, então você está apto a ajudar as outras pessoas com essa formação que você adquiriu. É para a sua formação, é para a sua pessoa, é para ser uma pessoa melhor que você de fato tem que estudar, e tem que aprender e tem que ler bastante livros, e não é para se aparecer para os outros. Esse é um dos ensinamentos que o grande filósofo Arthur Schopenhauer tem a nos ensinar até hoje, mesmo que ele tenha vivido de 1788 a 1860, até hoje é válido isso. Um forte abraço e até mais.